Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos fazer juntos! Mais um vídeo para a abertura do nosso mercado hoje, segunda-feira, dia 4 do 1 de 2021, o primeiro radar do ano. Vamos juntos continuar a nossa jornada do saber, prestar atenção no S&P 500. Olha aí, positivo, mais de 0,5%. O Petróleo Brand Futuro, também muito bonito, positivo. O S&P já começa o ano com um novo topo e isso é muito bom. Vamos dar uma olhada no nosso mercado. Fechamos o ano no 119, 175. Espetacular para quem viu uma correção e o nosso mercado tocando no 60 mil. Muito boa essa recuperação. Para quem pegou, muito bom. Para os Nostradamus de Carapicuíba que achavam que o mundo ia acabar e ficaram de fora ou entraram vendido, não foi tão bom assim. Agora é tocar em frente, continuar os estudos e prestar atenção. Lembrar do carnaval do ano passado e pensar muito bem se vai começar a sua carteira antes ou depois do carnaval desse ano. Vamos juntos para o estudo? Que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todos, assim você não perde o nosso conteúdo. Tenha em mente que o nosso conteúdo é compartilhamento de saber e experiência. Nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Se vem até o nosso canal, vem para estudar. Se for até o mercado, vá de forma isenta e responsável. Tenha muito juízo. Estude muito tempo antes de operar ou investir no mercado financeiro. Vamos juntos? Vamos começar o nosso radar pela tia Maga. Emiglu na tela com fundo, topo, fundo mais alto, topo recusado, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto. Esse ponto aqui do 25, 11, 25, 15 é o meu ponto de entrada. Já fiz a operação, não fui estopado com essa correção. O papel corrigiu um pouco. Se pega esse ponto dentro do horário do operacional, quem ficou de fora, dá tempo de fazer um bom estudo. Dê atenção à tia Maga, sempre com metas e limites. E lembrar, é a primeira semana de pregão do ano. Em caso de dúvidas, fique de fora. Para pato novo, não dê mergulho fundo. Bancão e tube 4 na tela. Operação começada no ano passado. Veja bem, 32, 22 é o ponto de estudo. O papel corrigiu, mas ainda não me estopou. 5,5 de stop. Se volta dentro do horário do operacional, quem ficou de fora, faz aí o seu bom estudo, ok? Mais uma operação começada no ano passado, ITSA 4, 11,82. O papel pegou o ponto de estudo, o ponto de entrada não deu alvo, também não deu stop. Se volta dentro do horário do operacional, quem ficou de fora tem tempo para fazer o seu estudo. E já que estamos falando em bancão, BBDC4, última operação ainda em andamento, 26,39. Para quem ficou de fora, pode fazer um estudo aqui no 27,92. Olho vivo em BBDC4. Não perca esse bancão de vista. É um papel fazendo retomada e uma retomada muito bonita. Cada linha azul dessa, uma operação, uma operação positiva. O GPA3 na tela, mas antes, lembrar que durante o nosso recesso fizemos vídeos importantes. Aula de canal e média móvel, a média de 21. Aulas fundamentais, são esses os vídeos. Procure no nosso canal, também procure no nosso site, porque você vai aprender um pouco mais em cada um deles. Esse aqui, comprando ações, explica o setup do semanal, inclusive, diz quais são as três médias e o seu funcionamento não fique de fora. Preste atenção, temos um vídeo da Dona Oi, como sempre, no final de semana e um da IRBR3. Por isso, não vamos nos estender nesse vídeo de abertura falando desses dois papéis, ok? Vamos dar uma passada rápida por lá, mas se você quer realmente saber sobre o papel, tem que ver o vídeo. O GPA3 na tela, uma operação do ano passado, olha há quanto tempo. 2415 é o meu ponto de estudo, ponto de entrada pessoal. A linha azul é onde eu compro. Eu boto ponto de estudo, porque você tem que fazer o seu estudo antes de tomar a sua decisão e não seguir ninguém. Cada um faz a sua operação de acordo com o que lê no gráfico, de acordo com aquilo que entende da leitura e de acordo com o seu operacional e o seu financeiro, ok? Então, 2415 foi o meu ponto, esse papel está corrigindo, ainda não foi no meu stop, que é de 5,5, se volta a subir. Pegue esse ponto dentro do horário do operacional, quem ficou de fora tem tempo de fazer aí a sua operação. Lembrando que é um papel em recuperação e olha aí, aula de triângulo. Vocês viram a explosão de triângulo em RBR3 batendo o alvo? Aqui também tivemos uma, muito bom. Cielo na tela e no diário. Um ponto de estudo aqui no R$4, mas o papel fez uma retomada em uma semana, em que o papel fez uma estilingada de 17% e aí nessa estilingada o papel se afastou da média de 21%. É dar atenção agora, se você quer tomar posições nesse papel, fazer um estudo nesse ponto, se o papel corrige um pouco, vai se aproximando da média de 21%, deixe um ponto onde você pode colocar um stop, vale a pena um bom estudo. Se você der atenção ao setup do semanal, der atenção a esse ponto no gráfico nos 60 minutos, acima dos problemas anteriores, é um bom ponto de estudo. Metas e limites, tenha um plano. Vale 3 na tela e olha aí, a média de 21 se aproximando do preço. Quando o papel faz uma bonita subida e se afasta da média de 21, ou o papel corrige para voltar na média, ou o papel lateraliza no diário e a média vai de encontro ao preço. São essas duas lógicas matemáticas. Pois bem, esse papel lateralizou nessa faixa com uma pequena correção, a média de 21 encostando no preço. Para você que estuda e opera a tendência, olha aí, 8,864 é o ponto de estudo. Dê atenção, esse aqui é o fundo de pânico, um fundo de correção de mercado. Todo o mercado foi junto com um stop de 5,5. Eu estou abaixo dele, por isso, vale a pena um bom estudo. Quem é do grupo Tropa de Elite Matriz? Em 2019 nós falamos desse papel, dissemos que esse papel tinha ficado para trás no mercado e que 2020 era a hora da virada e a gente ia estudar com muita atenção vale em 2020. Pois bem, em 2020 nós tivemos um ano atípico com aquela correção forte de mercado e mesmo assim o papel veio retomando. Agora, 2021, acredito seriamente na capacidade desse papel e a demanda do mercado na sua commodity em um ano espetacular. Sempre estudamos e projetamos o melhor, mas de olho e preparado para o pior. O mercado não espera ninguém. Tem humor de neném, está muito bonito e do nada lembra do carnaval do ano passado. Petri4 na tela e uma pergunta. Dom, posso entrar em Petri4? Poder entrar se você tem dinheiro? Sempre pode. Cada linha azul dessa uma operação, operações muito produtivas, inclusive um rompimento que ela já abriu em gap de alta, nos deixou de fora. Mas preste atenção, quem já está nessa operação do 23,70, já fez essa entrada do 27,81, agora cuida da sua operação. Vale a pena ficar de olho no rompimento da máxima, aqui no 28,55, para quem está de fora fazer um estudo e uma entrada pelo risco? Vale a pena. Você tem que ver se tem gerenciamento para essa entrada. Ficar de olho nesse papel. Esse ano, Petro e Vale. Não percam esses dois papéis de vista. Existem motivos no mercado que fazem com que esses papéis, se tudo for dando certo no mercado, façam um ano muito bonito. Então, você que gosta de tomar posição para médio e longo prazo, não perca de vista Petro e Vale. Cogna na tela para os cogneiros de plantão, que estão sempre com o coração na mão. O papel fez fundo, topo, fundo mais alto, topo mais alto. Começou uma nova correção. Se não perde o fundo anterior, volta a subir e rompe esse topo. Do 4,84, o papel desperta para um estudo, uma operação. Não perca o papel de vista. Vai que é o ano da virada. Mas se não for, o que você faz? Papel para baixo. Você só observa. Ambev na tela, um papel que está fazendo retomada, fez um topo de euforia longe da média de 21 no diário. Vamos dar uma olhada no 60? Pois bem, o ponto é 16,08 e esse que andou aqui 10 horas da manhã. Natália, cachorro vai da munganga. Prestar atenção ao papel agora, porque essa correção ainda não perdeu fundo. Se esse papel retoma mais próximo da média de 21 agora, dentro do horário do operacional, você consegue fazer o seu bom estudo. Você olha para a tela e vê um papel, obviamente, fazendo retomada. Não perca Ambev de vista. CVC, B3 na tela e uma legião de apaixonados. O papel fez um fundo, um rompimento, abriu em gap, uma retomada, uma máxima e uma correção de mercado. Prestar atenção. Quem operou esse rompimento aqui, cuidar da sua operação. Temos um gap e temos uma área onde o papel teve dificuldade para vencer. Está vendo? Preste atenção nessa linha azul aqui. 21,84 é um ponto de uma operação de risco. Para quem é mais prudente, o rompimento da máxima 23,03,04 é mais prudente. Se você já está no papel, cuida da operação. Se está de fora, fique de olho nesse rompimento e fique de olho no rompimento do topo. BTOW3, dê atenção nos vídeos que nós fizemos. Durante o intervalo de mercado, existem papéis com pontos na tela onde vale a pena um bom estudo. Por isso, assista os vídeos. BTOW3 é um desses papéis e tem um ponto muito importante lá. Não vou falar aqui. Prestar atenção em uma aula de mercado dada pelo papel. O papel fez um fundo. A gente só descobre que é fundo depois que faz retomada. Tentar adivinhar fundo, tentar adivinhar topo, pode te levar a perder até o que você não tem. Pois bem, uma retomada muito bonita. correção até aí. Nada de mais normal. O papel volta a subir. Não faz topo mais alto que o topo anterior. Não faz o pivô de 60 que a gente aguarda para fazer um estudo. E aqui no rompimento do 8570 era o nosso ponto. Não fez isso. Topo mais baixo. Voltou a corrigir e perdeu o fundo. Não é um sinal bom. Não é um sinal bonito. Pois bem, esse papel, porém, deixou um ponto de ancoragem para uma LTB que é longa e vale a pena um bom estudo. Depois de corrigir e perder o fundo, fez mais uma retomada, deixando um topo ainda mais baixo e uma correção. Se rompe essa LTB dentro do horário do operacional, para quem sabe, operar o rompimento de LTB pode ficar de olho no mercado. excelente. Não entende de operação de rompimento de LTB? domb3.com.br página vídeos setup do semanal com rompimento. Você vai entender melhor sobre esse assunto. Mas se esse papel, por outro lado, volta a corrigir, perde esse fundo do 7360, é um sinal feio. É sinal de tendência de baixa. Topos e fundos descendentes. Se, por fim, esse papel na correção perde o 6751, que é o fundo que deu origem à tentativa de retomada, nada a ser feito. É papel em tendência de baixa, corrigindo e corrigindo forte. Mais de 47%, eu só observo. É por isso que eu não antecipo compra. Se o papel faz forte a correção e começa uma retomada, não me importa se essa retomada é linda de mais de 20%. Enquanto não tem pivô, eu fico de fora porque isso aqui pode se caracterizar como uma subida do tolo e a continuação da tendência de baixa. Quem bate na compra pela euforia, aí vê correção no seu bolseto. Muitas perguntas no final de semana no grupo do WhatsApp e também no grupo do Telegram sobre mentoria. Quer saber sobre a mentoria? Esse número, mensagem de texto pelo WhatsApp, eu te conto tudo por lá. Inclusive, vou colocar no nosso grupo de Telegram, se você não faz parte ainda, o link está na descrição do nosso vídeo, um link para que você possa pagar a mentoria se precisa parcelar. O valor da mentoria, eu acho um valor bem acessível, R$200,00, depois que você faz a mentoria 01, certeza, começa a ler o gráfico de maneira mais clara. A mentoria 02 fala um pouco mais de operações nos tempos menores e no mini índice para quem já fez a mentoria 01, ok? A dona Oi, Oi BR3, não vamos nos estender do fundo que o papel fez da correção de pânico. A máxima subiu mais de 9, devolveu um pouco, está positiva, mais de 6. Já estamos em uma operação de rompimento desse papel, operação produtiva. Veja o vídeo do final de semana porque você vai entender ainda mais sobre esse papel. Temos uma série completa para o investidor de Oi BR3. E RBR3, a explosão do triângulo, nosso alvo, batido e o papel começando uma correção. Quando o papel encontrar um fundo, no vídeo de ontem, nós colocamos a projeção do próximo alvo do papel. Se você perdeu, dê uma olhada no canal. Por hora, esse papel, um papel em retomada, dentro de um canal, toda vez que venha o fundo do canal, vai buscar o topo, muito bom. Perdeu o fundo do canal em uma semana de pânico e que todo o mercado corrigiu, então, a típica, foi lá buscar o topo do canal, encontrou correção, longe da média de 21 no diário. Se vier a buscar o fundo, problema algum. Se parar no caminho e voltar a subir, melhor ainda. Atenção, papel, metas e limites. Vegue na tela um papel que fez um fundo, topo, fundo mais alto, rompimento do topo. É um ponto em que você pode fazer um bom estudo com metas e limites. 7658, meu stop nessa operação, será de 6% e eu vou cuidar da operação. quem conseguiu fazer o rompimento aqui, olha, da RTB, fez uma excelente operação e é dinheiro no bolsito. Aqui nos tempos menores, no 15 minutos, também um rompimento que deu uma excelente operação na mentoria 02, eu falo disso, operação nos tempos menores em ações. VVAR3, o papel em tendência de baixa no 60, dê atenção a isso, perdeu o suporte de relevância do 1663 na semana de pânico, está tentando fazer retomada. Esse ponto aqui é o primeiro sinal de que o papel pode retomar, já tocou aqui, já começou a fazer uma correção. Olho vivo nesse ponto, se você pode operar nos tempos menores durante o pregão, se você é novato, pato novo, não dê mergulho fundo, espere o pivô de alta e aí sim vale a pena fazer um bom estudo no papel. É papel em tendência de baixa no 60. A palavra do ano 2021 é solidariedade, que palavra bonita. Gostou do nosso vídeo? Deixe o seu like, não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todos, assim você não perde o nosso conteúdo. Muito obrigado por acompanhar até aqui, eu sou o Dom, continuo segurando a escada do saber para que você possa acender ao conhecimento, compartilhe esse conteúdo com todas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, você ajuda muito o canal, também ajuda as pessoas. Até as 18h21 com o nosso vídeo de fechamento de mercado, se Deus quiser.